Música Começa hoje o Pan-Americano de Mountain Bike em Congonhas, na região central do estado. O evento recebe mais de 900 ciclistas de 19 países e a Rede Minas vai transmitir ao vivo uma das etapas no domingo a partir de 1 da tarde. Congonhas foi escolhida pela sua topografia, adequada à atividade de cross country, uma das modalidades do mountain bike. Em entrevista coletiva, o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo falou sobre a importância do evento ser sediado em Minas. A categoria mountain bike que nós estamos fazendo aqui, o Brasil tem crescido muito. Todas as cinco regiões nossas é praticado o mountain bike. Então hoje o mountain bike já está correndo na veia de todos os brasileiros, principalmente dos mineiros. Os mineiros têm uma pegada diferenciada, já visto que muitos campeões já saíram daqui na história. Então essa vinda aqui para Congonhas, isso fortalece mais ainda esse desenvolvimento. A competição é classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, de 20 de outubro a 5 de novembro no Chile. E também soma pontos na corrida classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Pois é, ficou interessado? Então você não pode perder a transmissão ao vivo da competição no domingo, dia 30, a partir da 1 da tarde, aqui na telinha da Rede Minas. Então eu estou pensando que você resolvemente, assim, que você tem também dessa intervenção.